Que história é essa que acabei de saber Que você vai embora sem nada me dizer Olhe, meu bem, se você me deixar Até no inferno eu vou lhe buscar Até no inferno eu vou lhe buscar Não fale nem de brincadeira Que você vai me deixar Amor, você não vai embora Olha, eu vou lhe avisar Que até no inferno Eu vou lhe buscar 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 Que história é essa que acabei de saber Que você vai embora Sem nada me dizer Sem nada me dizer Que você vai me deixar Que você vai me deixar Amor, você não vai embora Olha, eu vou lhe avisar Que até no inferno Eu vou lhe buscar 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 Obrigado.